Olá pessoal, meu nome é Vital, eu sou estudante de engenharia eletrotécnica e o meu objetivo, desde que eu entrei no curso, é ser concursado no final da minha graduação. Um dos concursos que eu descobri foi o concurso da Marinha. Quando eu olhei o edital, eu vi que o conteúdo da primeira fase e da segunda fase eram conteúdos muito extensos, apesar de serem coisas que você estudou na universidade. Mas alguma dessas coisas você já viu há muito tempo, então eu sempre me perguntava e ficava preocupado em procurar materiais que resumissem essas informações. E também ficava preocupado com a questão da resolução das provas, porque a gente precisa saber qual é o estilo da banca, né? Da Marinha, por exemplo. Então, eu acabei encontrando solução para isso, que foi na plataforma NG Marinha, onde ele tem disponível a resolução de todas as provas, que é muito importante, seja a prova da primeira ou da segunda fase. Também na plataforma eu encontrei um apoio com relação à a resolução das questões, as resoluções das questões são boas, da NG Marinha, são muito boas. E eu encontrei também a constância dos simulados, que é algo muito importante para você cronometrar seu tempo e verificar seu desempenho ao longo de simulados. Então, com certeza, eu recomendaria o NG Marinha para qualquer amigo meu que fosse prestar esse concurso da Marinha. Ou até outros concursos militares, é uma plataforma super organizada, otimizada, que também há a questão de você tirar dúvidas. Você é respondido muito rápido, se for muito rápido, no WhatsApp ou nos fóruns. Então, assim, é uma plataforma que eu recomendo muito. Depois que eu descobri a NG Marinha, eu pude otimizar meu estudo, de fato.